Fala, meu povo! Mais um Come Come. Dessa vez, nos propuseram um desafio que o Alexandre vai explicar pra gente. É, propuseram, tu escolheu a dar uma palavra de mim. Exatamente, a gente vai entrar naquela trend, saca? Que normalmente são casais que fazem, não somos um casal, né? Que consiste em... Sabe aquela brincadeira que a molecada faz? Jogar assim e cair em pé a garrafa, acertar de primeira? Então, a gente vai tirar par ou ímpar pra ver quem começa jogando a garrafa. Enquanto o outro está jogando a garrafa, e a garrafa não cai de pé, o outro fica aqui sentado comendo o lanche. Ou seja, depende da habilidade do outro pra ver quanto vai conseguir comer, né? Tá, eu sou top. Tu é de par? Sou. Primeiro a gente tem que fazer a abertura, né? Porque tá começando mais o Homecoming, o Rodoavinei, tá? É horrível isso. Mas em paz. Já? Então vamos começar para o ímpar, tá? Tá, eu sou ímpar. Larga-te... Bora! Bora, caramba! Já? Par? Ímpar. Larga-te... Já? Não é, cara. Começamos então, calma. Meu Deus, eu não vou comer nada. Três, dois, um... Vai! Sai! Ai! Ai! Não! 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 Vai, ala-fia! Eu vou pegar as regras. Não vou pegar. Eu vou pegar as regras. O que eu não vou pegar? Não vou pegar as regras. Então, eu vou pegar as regras. Se eu pegar! Vai ficando mais difícil que a minha mão tá suja. Tá bom. É bom que eu já era um almoço. Dois mil anos depois. Haga? Não, não! Vá, tá? Desgraça! 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 Só que ele é por meio que faz. Desgraça! Desgraça! Acabou. Acho que é o melhor. Ai, estou entalado. Meu Deus. Para, come devagar. Como você consegue? O que você faz no meu assim? É muito bom. Calma. Não tô sem machucar porque eu rindo. Ai, saiu o pão. Tá de boa, né? Calma. Vá. Meu Deus! Não! Que nojo! Ah, quem quer suco? Caraca! Gostou? Porra, que tudo deu na minha cara agora também, graças a Deus. Eu tô jateada. Ah, eu tô satisfeito. É? É, eu tô... Eu já tô almoçado já. Lamei os dedos. Ah, foi bom. Eu gostei. Então é isso, rapaziada. Esse foi um desafio aqui. É... Eu acho que eu ganhei, né? Ah. Eu acho que eu ganhei. Ah, agora talvez pode, né? Lembrando que era pra ser só um sanduíche, né? A gente já pediu dois porque a gente sabia que eu sou um pouco voraz. Tá de boa. Valeu. Meu Deus! Então podia ser que a Eco não tivesse nada pra comer realmente. Isso porque eu treinei antes, né? Ela nunca tinha feito. Eu nunca tinha feito. Eu vim aqui e mostrei o meu papel. Levei os três pontos pra casa. É... Isso que é o importante. O professor tá feliz aí, graças a Deus. Tá bom? Então, rapaziada, pra assistir esses e outros episódios é só lá no youtube.com.br Romanews, né? Tá lá o nosso canal. Segue lá. Dá uma moral que tem lá o Minuto News todos os dias. Tem o Viralizou. Tem as nossas notícias no feed. E as editorias, claro, em romanews.com.br, né? É isso aí. A gente volta daqui a 15 dias. Um grande abraço. Valeu. Tchau. Tamo junto. Tchau, 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 tchau